E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vlog de produção. Hoje não é produção da semana, hoje é um vlog especial, ó. Vou estar mostrando tudo, vamos estar comentando sobre o material... Sobre tudo, sobre essas maravilhosas capas de sofá que eu concluí, mostrando aqui pra vocês. Vamos lá, vamos começar aqui pelo material. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu trazer aqui pra mostrar. Vamos lá, ó, aqui eu tenho o que eu gastei e o que sobrou. Vamos lá, eu gastei esses aqui, ó, foi do... Ó, esses aqui, os que tem terminado, é o da Apolo. Ó, da Apolo, esse aqui é a Apolo, uma sala, o cor... 71, 36, 940 metros, que é o fio 4. Aí, eu gastei, ó, essa quantidade aqui, que tá finalizada aqui. Tem 3, 6, 9, 10, 11. No início desse trabalho, eu mostrei pra vocês quanto a gente ia trabalhar. Aí, ó, o cru era um big cone da Euro Roma, o big cone de 1,6 kg, né? Ou é 1,8 kg, 1,8 kg, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu deixei o papel dele aqui dentro. É, 1,8 kg, ó. Esse aqui, ó. Sobrou esse aqui, sobrou, acho que mais de 800 gramas. Ou seja, gastei 1 kg. Lá vai 1 kg. Lá vai 1 kg, né, que eu gastei 1 kg desse daqui. Aí, pessoal, ó, tive que comprar pra fazer aqueles squares, os últimos squares, esse da Fial. Mas eu comprei esse aqui, ó, esse cor bordô, é 771 metros. Então, esse aqui não diz a quantidade, o peso dele, mas dá pra gente ter uma noção aqui, ó. Eu gastei aqui de 600 gramas. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10 de 600 vai dar 6 kg, não é isso? Mais 1 vai dar 10,6 kg. Mais 1 kg aqui, mais ou menos, vai dar 12 kg. E esse daqui, é, vai, vai, sei lá, aqui, esse aqui eu não tenho uma noção exata de quanto ele é, porque ele é 771 metros, 51 metros. Então, não dá pra gente ter uma noção exata. Mas digamos aí que mais de 12 kg de barbante. De 12 kg, não. Eu tô ficando, é, 12 kg, eu pensando aqui na quantidade de cones. Vamos lá, ó. 6 kg e 600 gramas desse daqui, ó. 6, 6 kg e 600, mais 1, 7 kg e 600, mas, é, esse aqui, digamos, que aí eu feche, sei lá, é, uns 7, uns 8 kg e alguma coisa. Digamos que é isso que eu gastei de material. Vamos lá mostrar agora nossas capas. Hoje é um vlog curtinho, né, que já que vocês já viram tanto essas capas, mas hoje eu vou mostrar as duas juntas. É, vou colocar aqui, ó, deixa eu puxar aqui o material, vou pegar aqui uma visão bem ampla, assim, ó, pra mostrar. Essa é a visão que vai ficar aqui, ó, já que elas são colocadas dessa forma, o sofá é usado dessa forma. Olha que lindo que é, gente. Pense numa cor bonita, que é essa cor maçala. A cor maçala, na verdade, é quase a mesma cor bordô, né? Então, ó, já falei muito sobre essa capa, já mostrei muito sobre os squares, mas como hoje é vlog de produção, produção da semana, e as semanas, minhas semanas, geralmente, foram essa produção, eu falei assim, vai ficar um pouco enjoativo falar muito sobre essas capas, porém, assim, eu vou conversar agora falando sobre o tempo que eu gastei pra fazer. Eu gastei aí entre 22 e 23 dias. Eu digo entre porque teve alguns dias que eu produzi outras peças, né, não tinha como ficar só nisso, porque a gente que tem canal, a gente precisa produzir conteúdos diferentes. Gente, a minha ideia inicial era colocar todos os dias um vlog, mostrando o que eu consegui produzir. Só que tinha dias que eu conseguia produzir pouquíssimo, né, já que eu tinha que gravar vídeo aula, tinha que gravar outros vlogs. E aí eu disse, não dá pra fazer, só que tinha dias que a produção era boa, tinha dias que eu conseguia fazer três, três e meio, mas teve dias que eu conseguia apenas produzir pequenos, pequenos, digamos, squares, como, por exemplo, essas partes aqui, ó. Elas são pequenas, mas, assim, dá trabalho, porque você vai cortar, depois vai contornar, e aí tudo isso leva tempo. Mas olha só, pessoal, quanto mais eu aproximo, mais vocês vão perceber a beleza que é, ó, essa capa. Ainda não tá aqui bem arrumadinha, não, mas, ó, mostrando dessa forma, olha que visão linda, gente. Olha como é combinativo, ó, e como o tamanho ficou ajustado, ó, perfeitamente. E aí, ó, falando agora sobre a execução. Não foi, não é um trabalho difícil de fazer, não é. Se você disser que é difícil, é porque você não tem tanta prática no crochê. Sabe por quê? Porque, assim, depois que você consegue imaginar a capa, você, primeiro você vai imaginando como vai ser a quantidade de squares. Por exemplo, a grande, eu tive que fazer 15 squares, né? 15 squares, aí eu fiz esses com flores, mas se não quiser fazer com flores, quiser fazer simples, também fica bonito, ó. Essa é a cor original, ó, tem horas que muda pela questão da iluminação. Aí, se você quiser fazer, optar por fazer todos iguais, outra opção também que eu posso dar pra vocês é fazer o square, normalmente, dessa forma. Depois, fazer uma aplicação de uma flor, a flor do gosto que vocês quiserem. Ó, eu usei essa flor, essa flor ficou lindíssima, ó. Não vou colocar aplicação de pérola, porque, principalmente nessa parte do encosto, ó, não precisa. Porque quando a pessoa encosta, vai sentir a pérola primeiro do que a flor, né? Então, outra coisa, não precisa usar também capa de almofada. Eu acho que quando você tem umas peças assim, eu acho que o mais bonito é você deixá-las natural possível. Nada de colocar almofada, a não ser que eu produza ainda umas almofadas da mesma capa, do mesmo modelo da capa. Aí, eu tava até pensando em produzir na cor cru, com a flor, na sala, que aí ficaria um contraste, né? Pelo menos duas pra colocar assim, ó, na perna do sofá, não sei. Mas, enfim. Eu acho que não precisa colocar capa de almofada. Valores, pessoal. Não tenho uma noção exata do quanto cobrar, até porque essa daqui é uma encomenda pra minha mãe. Então, assim, eu acredito que ela vai pagar aí o material e me dar alguma coisa, mas eu não vou cobrar o valor exato. Mas, se eu fosse fazer essa cobrança, digamos assim, para outra pessoa que eu fosse fazer de encomenda, eu provavelmente ia multiplicar pelo material e pelos dias também, ia ter uma noção de acordo com os dias. Porque, assim, ó, não é fácil, vamos ser sinceras, não é fácil você pegar e fazer uma capa de sofá. Mas eu quero falar, não é fácil no sentido de tempo e também pela questão da nossa mente. Eu fiquei ansiosa, não vou mentir pra você. Tive dias que eu fiquei assim, sabe? Sem conseguir dormir direito, pensando. Não vou mentir pra vocês. É sério. Eu ficava pensando, é... Primeiro porque eu comecei a ficar angustiada pela questão do material, que eu não ia conseguir encontrar da mesma cor. Porque a gente sabe que quando a gente compra pela internet pra encontrar aqui, a gente não consegue. E aí eu comecei a ficar angustiada, comecei a ficar pensando na questão da cor do material, mas foi aí que eu conversei com ela. Ela falou que não tinha problemas. Só que, assim, quando você vê, eu fiz uma noção de dez cones. Dez cones pra mim daria pra fazer, só que eu não sabia que esse motivo aqui, ele era tão assim, digamos... Nada econômico, né? Vamos dizer. Porque ele é bem fechadinho, mas ele é muito bonito também, ó. Aí eu comecei a ficar ansiosa também, voltando à questão da ansiedade, pela questão do tempo. Do tempo que eu ia demorar pra fazer, né? Eu dizia assim, não vou ficar ansiosa porque é uma coisa que eu sei que eu vou demorar. Como eu falei já em algum vídeo aí, eu não lembro qual, ela me encomendou essas capas desde o ano passado. Eu não lembro se de setembro ou outubro. Eu vou dar uma olhada depois nos vídeos onde eu fiz a compra. Assim que ela encomendou, eu fiz a compra desses barbantes. Tem aí no meu canal. E aí, só que eu encomprei também, pessoal, pra fazer uma encomenda de um jogo de cozinha. Tem aí os vlogs no canal. E aí, esse jogo de cozinha, o que sobrou eu deixei totalmente pra essas capas de sofá. Então, foram, como diz, dias aí um pouco angustiante, mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu tô podendo mostrar pra vocês uma peça que, digamos assim, o square não é meu, né? Porque o square já tem várias vezes aí na plataforma, tem vários, digamos assim, tem vários trabalhos feitos com ele. Mas a montagem, o jeito do trabalho, a flor, essa flor escolhida, tudo aqui são ideias, digamos assim, minhas. Então, posso dizer que é uma peça produzida por mim, sim, e que tá aí. Tem a videoaula, quem quiser fazer, tá disponível. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Você for fazer por encomenda, você faz mais rápido, né? Mas se você for fazer pra você mesmo, já que você, digamos assim, gostou muito, e é uma capa maravilhosa... Você gosta bastante? Você pega e faz o seguinte, você faz um square por dia. Ah, vai demorar? Sim, se você tiver com apetite, faz mais que um. Mas tem aqueles dias que a gente não está afim, a gente tem sempre encomendas. A gente tem, digamos aí, dá vontade de fazer pronta entrega. Eu digo pra vocês, vai fazendo aos poucos, vai deixando lá, compra o material de vez. Já faz aí, mais ou menos, uma noção como eu. Comprar aí uns 12 ou 13 cones já, pra dar e sobrar, como diz. Diga aí que uns 13 cones dá. E aí, você já compra essa quantidade. Eu comprei aqui, mas esse último aí que eu comprei, talvez daria pra fazer dois, digamos. Pela questão que esse fio aí que eu comprei da Fial, ele é fio 6. E eu trabalhei ele todo com fio 4. Eu não mostrei ainda as costas, né? Aqui, pra pegar um pouco as costas. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que maravilha. Fica toda completa, ó, toda fechada até o final do sofá. Fica no tamanho. E outra coisa, barbante não cede, né, pessoal? Então, hoje é o último vídeo aqui. A última vez que vocês vão ver eu mostrando essas capas, eu acho, né? Se tiver aí uma retrospectiva do ano, essa peça, porque realmente é maravilhosa. Na produção do mês, provavelmente não vai entrar do mês de março. Por quê? Porque aqui é uma peça que, digamos assim, é... A produção do mês não tem como entrar pela questão que eu não produzi ele só nesse mês, né? Comecei já desde lá de fevereiro e a gente foi se estendendo até agora. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e obrigado pelo carinho de vocês. Recebi muito like nesse trabalho. E gratidão. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Fiquem aí, ó, com essa visão lindíssima. Que é nossas capas para sofá. Agradeço a todos, gratidão pelo carinho, gratidão pela companhia. Quem esteve comigo desde o início desses vídeos, quem já foi lá na videoaula, agradeço também. Só tenho mesmo que agradecer e agradecer, claro, a Deus por ter me dado essa inteligência de ser crocheteira. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos que estão comigo. E é isso. Tchau!